Hoje nós vamos preparar isso aí, vamos falar outras coisas, outros assuntos aqui, vamos abordar efetivamente o que acontece aqui no nosso raminho de petróleo, nosso ramo geopolítico, e assistir essas tragédias que acontecem aqui no nosso dia a dia e que nos condenam cada vez mais ao nosso século da vergonha. O nosso século da vergonha está aí, contudo, graças a governantes como Lula, como Bolsonaro, nós vamos nos manter como um país de quinta categoria, somos um país de quinta categoria indo para a sexta. O século de vergonha nosso começa talvez em 1988, quando George Soros, em 1987, desembarca no Brasil, já com o congresso praticamente alinhado, alinhavado, e de lá para cá foi uma juristocracia e hoje nós temos um país afundado, afundado, uma hora a gente vai abordar só isso aí, um país afundado no desmando, e no narcotráfico, sim, porque a matriz de toda a violência brasileira, toda que eu falo é 90%, o número conservador dá 95%, de toda a violência brasileira, ela é oriunda do narcotráfico. Para 5% sobra assaltos, furtos, enfrentamentos, crimes passionais, crimes furtuitos, assassinatos, 95% deles, a droga está antes, durante ou depois. sempre, 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 a mulher que matou a sua concorrente dando bombom para o chumbinho, é uma psicopata, é um ponto fora da curva. Quase tudo tem a droga no meio, a droga da droga sempre está por trás disso tudo. O aumento da violência é em torno disso. As nossas cidades passaram a ser inseguras por causa da droga. A periferia das nossas cidades são formadas por barricadas por causa da droga. Agora, nós não estamos botando o dedo no lugar certo, nós estamos apertando o dedo no lugar errado. Então, eu abordarei isso. A droga e o culpado. O culpado é o traficante? Não. Não. O traficante obedece ao mercado. Ao mercado. E é a impunidade cada vez maior. E é o poder cada vez maior criado pela impunidade. E como a impunidade criou um poder cada vez maior, esse poder que se instala e investe cada vez mais na impunidade. Óbvio. Se você tem um bom fermento, você vai usar no seu bolo. Se você tem um bom adubo, você vai usar na sua planta. Então, a gente começou a um looping criminoso. Onde a impunidade criou o empoderamento do traficante. Que, por sua vez, bobo que não é, investe em mais impunidade. E assim, a gente vai seguindo nessa espiral decrescente. Onde a gente vê cada vez mais cracolândias. Qualquer cidade a nossa que, orgulhosamente, já começa a apresentar um núcleo de cracolândia. É um avanço, né? A gente não tinha isso. Nós não tínhamos praticamente moradores de rua aqui. Ah, ou é a miséria? Não, não é a miséria, não. É a droga. É a droga. Itaborei não tinha morador de rua. Os moradores de rua de Itaborei eram folclóricos. Dois ou três folclóricos. Sustentado pela cidade inteira. Hoje, não. Hoje, a gente já vê um núcleo de 15 e 20, dormindo ao relento. Todos eles, magros, esquálidos, igual a zumbis. Mais uma cracolândia ganhando corpo. Coitados. Tenho pena de nenhum deles. Rubem, você é cruel. Pense o que você quiser. Eu sou pragmático. Eu sou pragmático. Eu sou defensor da maioria. Eu não sou estadista de coisa nenhuma, mas a minha visão é de estadista. Dane-se todos eles. Podem morrer todos para mim. Seu filho pode estar ali, que morra junto. Você é cruel, eu sou justo. Porque ele se viciou. Viciou porque quis. Ele não rasga dinheiro. Ele não come merda. Se viciou porque achou legal. Drogas aí, violentas. K9 aparecendo aí. Daqui a pouquinho chega também o Himalaia inteiro aqui para a gente de drogas. se droga porque quer. Os efeitos deletérios da droga são de conhecimento de todo mundo. Ninguém dá martelada no dedo. Todo mundo sabe as consequências. Mas a droga é muito legal. É muito boa naquele momento, naquela viagem. O tum-tum, né? O tum-tum. Todo mundo quer o tum-tum. Então tá bom. Tum-tum para vocês. Estou aqui para passar a mão na cabeça de viciado. Cada um se vicia, se droga do jeito que quiser. Eu, Rubem Gonzalez, por exemplo, sou a favor da liberação de todas as drogas. Todas elas. Cracolândia se combate com um carrinho de mão cheio de crack. Toma aí, filho. Come aí à vontade. Vê se morre de overdose logo. Assistência pública para esse pessoal. Eu quero dor nenhum. Dane-se. Mas o cara tem que recuperar o problema dele. Tenta autoajuda. Vai para uma igreja. Vai procurar Deus. Ou então o demônio. Estou nem aí. O cara bebe porque quer. Eu, quando quero tomar minha cerveja, eu tomo. Se eu quiser tomar uma dose de uísque, que eu curto pouco. Mas se eu quiser, problema meu. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos. Se eu virar um drogado, um viciado. Se eu começar a virar um alcoólatra caindo na rua, o problema é meu. Não é da sociedade, não. Pressão. Cada um resiste de um jeito. Problema. Tem gente que é fusível. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu sou a favor do consumo de qualquer droga. Pode tomar vontade. Não tem problema nenhum. Vamos usar a polícia para reprimir outras coisas. Agora, entrou no setor público com overdose todo, vai para o fim da fila. E tem uma coisa. O seu vai ser cobrado. O SUS é só para trabalhador. É só para o povo. Não é para quem tenta se destruir. Vai para o cigarro. Bota no mesmo bolo. Bota no mesmo bolo. Está escrito. O cara pega o maço de cigarro e está ali. Um pulmão podre. Inclusive, eu quero dizer que ninguém fuma mais. Ninguém consome mais tabaco do que... A esquerda. Parece que tem parentesco com Caipora. São os que mais fumam. Inclusive, depois do abominável José Serra, mas que é a favor, que ele conseguiu, através de campanhas elucidativas, diminuir substancialmente o consumo de cigarro no Brasil. Simplesmente, depois de governo do PT, essa porra explodiu de novo. Porque eles têm que fumar bastante, encher o cu dessa merda, dessa desgraça. Enquadra na mesma coisa. Estou com um problema no pulmão que vai para o fim da fila. Ah, o seu vai ser cobrado. Se vai pagar ou não, não tem problema. Agora você vai ser cobrado. Você não tem estadia de graça, não tem tratamento de graça, não tem porra nenhuma de graça. Só se você pagar seu plano de saúde. Foda-se. É assim. É com atitudes radicais que você consegue resolver o problema. Está aí o Bukele mostrando como é que se resolve o problema de bandidos, de assassinos. De 66 homicídios para zero. Em um ano. Foi educação? Foi porrada. Foi porrada. Foi dor. Foi porrada. O cara descobriu que ele vai preso e o advogadinho não tira mais ele, não. Agora tem uma polícia que prende e ele não sai mais. Aqui você vê. Fulano foi preso. Polícia prende Zé Dascove. É a sexta vez que Zé Dascove está preso. Zé Dascove nunca fugiu da cadeia. Zé Dascove foi colocado seis vezes na rua pela justiça. A polícia prende, a justiça só. A sociedade só. Agora lá, por um passo de mágica, o cara descobriu que quando ele for preso ele está fodido. Está fodido. E outra coisa. Tem um negócio lá que é mais ou menos a mesma coisa que uma estaca de madeira no coração da vagabundagem. O Bukele vai botar todo mundo para trabalhar. trampo. O cara entra para a bandidagem para não trabalhar e vai preso em cana e vai ter que trabalhar. Cinco, dez anos trabalhando. Que maravilha, hein? Acordando todo dia às seis horas da manhã. Imagina. Uma inchada bonita. Uma caneta bonita. Caneta azul. Azul caneta. Pode até chamar de bique. Chama de bique. Ou então um blanco. Mão blanco fica melhor, né? Mão blanco. Então, dá umas mãos blanco para o sujeito. Escreve mão blanco nela. Você quer bique, uma esferográfica ou quer uma mão blanca? Aí o cara escolhe. Aí você dá uma picareta, uma inchada e bota ele para abrir estradas na Transamazônia, por exemplo. Que maravilha. A gente refazer a Transamazônica toda no enxadão. Com 300, 400 mil presidiários lá. Que maravilha. Cinco anos ali. Ali no meio do nada. Sem contato com nada. Sem visita íntima com ninguém. Você resolve aí, vocês. Está na moda. Cada um se assume aí do jeito que quiser e pronto. Vamos embora. Cinco anos. Cinco anos no tramo. Longe do tráfico. Sem falar com o pombo correio. Ou quer dizer advogado. Ou o que quer dizer pombo correio. Ou não, quer dizer advogado. Advogado, pombo correio. Sem falar com o pombo correio. Sem mandar ordem para quadrilho. Cinco anos isolado. Em cinco anos, aquele comando que ele deixou lá já mudou quatro vezes. Ninguém conhece mais ele. E dos cinco, os cinco já estão presos junto com ele. Quem resistiu morreu. Que maravilha. Que céu. Tão fácil acabar com isso tudo. Aí você fala, é, acabar com isso tudo. Acabar com isso tudo mesmo. Meteu o pé na porta. Jogar para dentro. Arregaçar. Salgueiro em São Gonçalo. Aqui perto de mim. Terra proibida. Ninguém pode entrar lá dentro. Se entrar lá dentro, você vai se ver com os bandidos armados. E vai se ver com o judiciário. Que não permite que você entre lá dentro. Entra. Arregaça aquilo ali. Passa um pente limpo. Arregaça. Arregaça. Bonito. Quem você pegar, bota para trabalhar 20 anos. Ali, ó. Fulano está onde? Fulano está na enxada. Na Montblanc. Está na Montblanc. Que maravilha. Trabalho. Bonito. Legal. Faça a questão de pagar a ele. Meio salário. Um terço de salário. Para mandar para um dos 200 filhos que ele criou na comunidade. que ele bota, proliferou no mundo, através dos bares de funk que são considerados no Rio de Janeiro, bem material. Isso é um mal. Bem tombado. Tombado não. Derrubado. Porque quem morre é derrubado. Mas eu vou parar por aí, porque senão vão dizer que eu sou radical. Eu não tenho nada de radical. Eu sou o amor em pessoa. Eu sou o amor em pessoa.